Galera, mais um vídeo aqui no canal, Gabriel Rodrigues e hoje estamos com mais um vídeo de batalha de Blade Blade E chegou o inesperado torneio E cada batalha vai ter só um round E quem chegar na final vai enfrentar ele O dragão flamejante Ah, eu esqueci de avisar pra vocês que o dragão é a primeira forma do dragão flamejante E aqui é a forma final dele Primeiro round, round, giratório versus dragão 3, 2, 1, rip Ok, gente, eita Parece que já começou as pancadas aí, né Toma Eita Dragão ganhou de lavada Ok, dragão vai pra segunda fase Segunda batalha é mini rosa contra mini verde 3, 2, 1, let rip Ok, aqui estão eles dois, eita Ok E mini verde ganhou de lavada também Mini verde vai pra segunda fase Ok, terceiro round é Demonstra versus o pequeno 3, 2, 1, let rip Ok, gente, eita Pequeno já tá levando as chibatas do Demonstra Não é possível que o pequeno vai ganhar de primeira E parece que o Demonstra ganhou de lavada E parece que o Demonstra ganhou de lavada Ok, eles estão indo pra final Agora eles vão ter que enfrentar ele Demonstra versus o Demonstra versus o Demonstra vs. Dragão Flamejante 3, 2, 1, let rip Opa Dragão Flamejante está se mostrando como um dragão mesmo Ou até mesmo um monstro Eita Meu Deus Mano Dragão Flamejante ganhou Mini verde vs. Dragão Flamejante 3, 2, 1, let rip Ok, gente, aqui estão eles dois Eita Dragão Flamejante está dando umas pancadinhas no pique do Mini verde E Dragão Flamejante ganhou Agora a mais esperada batalha Batalha final Dragão vs. Dragão Flamejante 3, 2, 1, let rip Ok, gente, aqui estão eles Eita Mano Quem será que vai ganhar? Eita Parece que o dragão está sendo cercado E parece Quem vai ganhar, meu Deus? Quem vai ganhar, meu Deus? Quem vai ganhar, meu Deus? Dragão Flamejante é o rei de todos